Essa é a Praia da Bahia. Estamos na Praia da Bahia. Funcionou em dias, muita praia. Já estou há dois anos sem a praia. Hoje, vamos ali. Deve ir na praia. Vamos lá. Vamos lá. Depois do Funcionou Básico. Vamos lá. Abraça as praias. Estela Mar. Estela Mar. Estela Mar. Estela Mar. Estela Mar. Estela Mar. Obrigado.